Bom dia, amada do Senhor! 1 Timóteo 6, 18 diz assim Que façam o bem, sejam ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Kelly passou pelo corredor estreito do avião com sua filha de 11 meses, Lucy, e a máquina de oxigênio do bebê. Elas estavam viajando para procurar tratamento para a doença pulmonar crônica do bebê. Logo depois de se acomodar em seu assento compartilhado, uma aeromoça se aproximou de Kelly, dizendo-lhe que um passageiro de primeira classe queria trocar de lugar com ela. Com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto, Kelly caminhou de volta pelo corredor até o assento mais espaçoso, enquanto o generoso estranho se dirigiu para o dela. O benfeitor de Kelly demonstrou o tipo de generosidade que Paulo encoraja em sua carta a Timóteo, Paulo disse-lhe para instruir os que estavam sob seus cuidados com a ordem de fazer o bem, ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Paulo diz que é tentador tornar-se arrogante e depositar nossa esperança nas riquezas deste mundo. Em vez disso, ele sugere que nos concentremos em sermos generosos e que sirvamos aos outros, tornando-nos ricos em boas obras, como o generoso homem do assento no voo de Kelly. A palavra de Deus nos orienta a que não tomemos a forma do mundo em relação ao dinheiro, que sejamos transformados por nosso entendimento. Entendo como diz Calbarte que a leitura da Bíblia deve ser ao lado do jornal do dia. Uma leitura responsável da Bíblia Sagrada deve discernir o espírito da época à luz da revelação da palavra de Deus. Nossa cultura também faz a nossa cabeça, mas temos que ter o discernimento do Espírito Santo para não sermos levados pelo espírito da época. A cultura global prega a coisificação, criou um sistema de produção de coisas, e não no sentido abstrato, mas coisas mesmo que pegamos, compramos e levamos para casa, às vezes sem necessidade alguma. Vivemos num mundo onde quanto mais tivermos, melhor será. Esse espírito transforma a sociedade num grande mercado. Os relacionamentos são sempre de interesse. Uso uma pessoa para aumentar a minha capacidade aquisitiva, andar com certo tipo de pessoa me tornará mais atrativo e terei mais visibilidade. Tenho que consumir muito, e se alguém não é consumista, é um excruído. É uma pessoa que não tem acesso às coisas e por isso não me interessa. Walt Disney disse que ser uma pessoa bem-sucedida é aquela que tem crédito de um milhão de dólares para gastar. Hoje, ser bem-sucedido é dever muito porque tem crédito. Quanto mais coisas em minha vida, maior o meu conforto, maior a minha capacidade de satisfação. A economia global está nesta grande crise. Todos se endividaram acreditando que teriam recursos no futuro. Futuro esse que chegou, mas agora estão sem condições de pagar suas dívidas. É um dar o calote no outro, e o resultado é um colapso no mercado financeiro. O grande problema é que o conflito não está no sistema de mercado. É que esse sistema foi construído por alguém, o inimigo de nossas almas. Ele conseguiu ler o coração humano e fez a proposta que era compatível com aquilo que habita a interioridade mais profunda do ser humano, que é a incapacidade de abstrair e a sua absoluta dependência das coisas, associada a uma ganância que é universal. Todos estão, devo, não nego, pago quando puder, que é sinônimo de quando quiser, e o pior é quando começam a dever até a Deus. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a se contentar com o que tem. Isso pode ser interpretado como o homem que eu sou não depende das coisas que eu tenho ou deixo de ter. Não vivo de coisas, vivo da graça e da misericórdia de Deus. O que tenho recebido o Senhor que a todos dá e que tudo nos provê ricamente. Que tenhamos muito ou pouco, todos nós podemos ser generosos ao nos dispormos a compartilhar o que temos com outros. Quando fazemos, Paulo diz que experimentaremos a verdadeira vida. No versículo 19 de Timóteo 6, você vê isso. Como cristãos, o que precisamos é fazer a oração de Davi em 1 Crônicas 29, 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo o quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Aleluia! Que Deus abençoe tua vida tremendamente, querida. Que o Senhor fale profundamente no teu coração esta semana. e eu te abençoe a mas kijken na próxima. Obrigado.